O Centro para Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos de Cuba autorizou nesta sexta-feira o uso de emergência da vacina Abdala contra a covid-19. Podemos dizer que agora temos a primeira vacina com autorização para uso emergencial otorgado pela Agência Cubana Reguladora de Medicamentos. A resolução 113 de 2021, que acaba de ser colocada no site da SECMED, autoriza o uso da vacina Abdala. Os laboratórios AICA, onde a vacina é produzida, afirmaram que a autorização foi concedida depois da confirmação de que o imunizante cumpre os requisitos e os parâmetros exigidos em relação à qualidade, segurança e eficácia para este tipo de trâmite. Elaborada pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, Abdala tem eficácia de 92,28%. Cuba registra mais de 218 mil casos e 1.431 mortes por covid-19. O país trabalha há 14 meses em cinco candidatas à vacina, incluindo Soberana 2 e Abdala. A aprovação de uma primeira vacina cubana também é bem-vinda na região, que enfrenta um aumento de casos e a escassez de imunizantes. Antes mesmo da aprovação, as vacinas já despertavam interesse internacional e Cuba afirma já estar em contato com mais de 30 países.